O Estado de Direito Democrático, a base da garantia da defesa do direito de todos os cidadãos e do município Manatuto. O líder carismático, a Constituição RTL adopta o sistema semi-presidencial, mas, na realidade, o Estado de Direito Democrático adopta o sistema semi-presidencial. Como o presidente, agora, presidencial, caso semi-presidencial, por Constituição semi-presidencial, por ha-halo, seja o presidencial. Dá-lhe-n-a-vê, dá-lhe-n-a-cá sociedade e outra, e aí, lá, a Constituição, lá vale. E a cerimônia, né, participamos, o seu ex-presidente da República José Ramuz Horta, Jimmy Fernandes, Aniceto Leite, Xiamen. Obrigado.